Oi gente, tudo bom? Como vocês estão hoje? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos ao Conversos. Hoje é dia de mais uma rodada de react, de mais uma série que eu gosto muito, eu gosto muito. Pelo pouco que eu comecei a assistir, eu já assisti até o quarto episódio, depois eu guardei a final para poder reagir aqui no canal com vocês. E tô falando de Dead City, Dead City, Dead City, Dead City, Cidade Morta. Spin-off, série spin-off de The Walking Dead, que é uma série que eu também gosto muito, é uma série antiga, é uma série longa, muita gente gostou até certa temporada, desistiu a partir de certa temporada. Eu confesso que várias vezes eu pausei, pensei em desistir, pensei qual seria o sentido de seguir assistindo, mas como eu sou uma pessoa que eu me... além de me identificar muito com histórias e personagens das séries que eu costumo assistir, eu me apego muito a personagens e histórias e tudo mais. Então eu fiquei naquela do tipo, preciso saber o que vai acontecer com essa galera, né? Então consegui, né? Terminar The Walking Dead, assistir as outras temporadas. As últimas tiveram vários altos e baixos, vários, 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 que eu vou comentar aqui em vários vídeos do canal. Vou fazer react também, vou trazer, vou maratonar do Walking Dead de novo, porque vai ter série de Rick Michonne, né? Que é a história principal, pra ser bem sincera, que eu acredito que a maior parte dos fãs, da galera que ainda assiste, assistiu até o final, quer saber o que aconteceu com o Rick, né? Então, toda essa maratona, toda essa jornada em Dead City, The Walking Dead, e talvez eu traga Fear The Walking Dead e The World Beyond também, que são outros dois spin-offs, pra gente poder conversar, discutir, trocar teorias, trocar apegos, trocar, enfim. Que é uma história, uma série, é quase um mundo semelhante à da Marvel, né? A MC trabalhou muito bem, muito bem, essa história, pra poder fazer ela durar muito, muito tempo ainda, depois que acabar essa série mãe. Então, é isso. Essa série é um spin-off, como eu disse no começo do vídeo, da Maggie e do Negan, né? Então, já começa aí uma história que a gente fica curiosa pra ver qual que é a narrativa, qual que é o cenário, o que que vai acontecer, porque Maggie e Negan não é como se eles tivessem tido um relacionamento harmonioso, de amizades, de parceria, ou qualquer coisa do tipo na série principal, né? Pelo contrário, foi uma relação, e um na vida do outro não foi nada positivo, principalmente a entrada do Negan na vida da Maggie, né? Na vida de todo mundo ali da... da sexta, sétima temporada, que foi quando o Negan chegou. Então, é uma história que a gente quer entender o porquê que ela tá acontecendo, onde ela tá acontecendo, o que envolve ela, e qual vai ser o resultado dela. Então, bora, que eu já falei demais, bora pro primeiro episódio de The Dead City. Eu ia falar The Dead City, Dead City. Esse primeiro episódio chama Old Acquaintances, pro português velhos conhecidos. Então, bora lá. Bom, gente, antes da play, eu queria agradecer ao Katai. Grande Katai, acho que toca a maior ou uma das maiores comunidades sobre a série The Walking Dead nas redes sociais. Acredito que principalmente no Facebook e no Telegram. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E uma segunda coisa antes de dar play é... Deixe seu like. Não esquece de se inscrever se você não estiver inscrito. E dá aquela motivação, por favor, pra eu continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso aqui pra vocês no canal. Então, bora. Bora dando play em 3, 2, 1 e... Maggie! Saudades da Maggie. Uma das personagens que mais se desenvolveu nesses 11 anos de série de The Walking Dead. Olha, Nova York. Primeira vez que a gente vive em Nova York. Manhattan. Nessa pegada apocalíptica. Puta que... Olha quanto zumbi. Meu Deus. Nossa, eu tenho uma amiga que é tipo o sósia dela. Beijo pra vocês, sua linda. Se você estiver vendo. É sempre assim, né? Do nada eles aparecem. Olha pra trás. Mano, que ódio. Olha. Isso lembra alguém, né, amiga? Isso lembra uma parada bem específica. Ela não tem paz na vida dela, essa mulher. Acompanhando todas as spin-offs, então... Acaba ficando meio fazendo sentido com tudo. É tipo um... Nosso querido Martin acompanhando Game of Thrones. Nossa, eu queria muito ter uma caranga assim, nesse naipe. Nessas vibes, exatamente. Se eu quisesse... Se eu fosse ter um carro, eu queria ter um vibe nesse naipe, assim, ó. Gente, como assim tem... Já tá rolando... Vida normal. Ela tá muito linda. Não tô no best headspice. Gente, eu... O que tá errado? Grommers. Walkers. Como se ela não pudesse dar conta, né? Gente, como assim um bar funcionando... Já, tipo, vida normal. Eu sei que já passou uma cota do apocalipse, mas, tipo... Só tinha visto isso em Commonwealth. Não parece ser uma comunidade grande aí. Parece ser só um boteco de estrada. Hospedaria de estrada. Quem é Vasquez? Você não conhece a Maggie, bonita. Ai, eu quero uma bota dessa. Vai, Maggie, vai. Maceta eles. Oi, bonitão. Olha quem tá aí. Ela já tá atrás dele, então. Eu vi só uma vez. Eu não lembro de tudo, não. Oxi. Nigam fugindo da Maggie. A pé. Correne. Olha isso. Ele é ousado, né? De ir pra cima dela. Bom de ver você também. Nigam adotou... A menina. Velhos conhecidos. Então, você está aqui não para matar. Ah, não. É verdade. É verdade. É verdade. Ó, a menina. Apenas o que? Manhattan Ei Apenas antes que ele pegou o meu filho Você sabe o que ele fez? Nossa Esse é subiu, meu Deus Eu sempre fui péssima em suaviar Sons também Você dava um show Não fala isso pra ela Tá louco, mano Que você deve pra ela Sim É, meu bem Se espera também Beijinho Abraço Eu entendo muito ela Olha o barulhinho New Babylon Que grande recepção, né? Deixar duas pessoas enforcadas na entrada da cidade É Ele lembra, sim Que merda Pela idade dela Parece que Ela era bem pequena Quando começou o apocalipse Pelo tamanho dela Enfim Marshall Olha ele Gente, não faz sentido isso Não faz sentido nenhum Todos os poderes caíram E a galera insiste em criar novos poderes Pra continuar querendo controlar a vida das pessoas E o jeito que as pessoas vivem Ah, vai tomando Ah, vai tomando Uau Isso é verdade Isso também é verdade Ah, foi a motiva do que Pelo qual muita gente parou de assistir The Walking Dead, né? Depois da morte do Glenn Ah, pelo amor de Deus Ah, vai tomando Quanto moralismo sem sentido nenhum Uma coisa é caçar o Negan Porque ele matou X pessoas Outra coisa é colocar essa mina aí Nessa situação Por causa de drogas Prostituição Blá, blá, blá Faz menor sentido esse julgamento Mais na situação que o mundo tá É aí que você vê as escolhas que a pessoa faz, né? Olha lá Ele não precisava fazer mais nada É aí que você vê que o cara é ruim mesmo É ruimidade Pura Como ele é paternal, né? E parece o cara Que quase matou o Carl Com um taco de beisebol Se não fosse a Shiva Aparecer Eu tenho muito pra falar Sobre essa coisa Que ele vive falando De não bater Matar crianças e tal Tipo Que ele vive repetindo Em vários episódios Eu vejo muitos Criadores de conteúdo Falando, né? Sobre Essa qualidade do Negan Mas se a gente maratonar E a gente vai maratonar E a gente vai ver Que muita gente Tipo Galera de Oceanside Galera do reino Muitos adolescentes Foram mortos Pelos capangas dele Ele soube Então assim Não é tão assim Tinha não Esse cara esperto Ele é muito esperto Ah, eu não queria ver isso de novo Eu evito rever esses episódios Eu não gosto de ver o Glenn morrendo Nem o Abraham morrendo Gente, não dá pra esquecer Uma parada dessa Eu vou se ferrar Não dá pra esquecer Uma parada dessa Ela acorda e ele tá aí Nossa Que merda Vai ver ele Quantas histórias dele Eu lembro Eu, 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 eu só não poderia imaginar Como Eu poderia te matar Mano, por que ele fala uma coisa dessas, né? Você poderia Colaborar não, né? Pra que colaborar? Com comentários Positivistas Prenderam todo mundo na cidade Imagina Manhattan Com um milhão de zumbis Pessoas que morreram E agora tem zumbis ali É sempre assim, né? A estratégia dos militares É sempre uma merda Em todas as séries e filmes de Apocalipse Seja zumbi ou não A estratégia do governo e militar Sempre cai por terra Sempre, 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 sempre Oi, bebê Ai, eu amo Quando eles estão em ação E agora? E agora? E agora? Gente, ele não tava se defendendo Ele tava fazendo um show Ok, a galera tinha matado vários dos salvadores Tiveram várias tretas Mas O modo desoperante do que ele fez Foi um show Foi um show Foi um espetáculo Eu acho que nem ele esperava que Ia perseguir ele por tanto tempo depois Vocês acabaram de ver, né? A gente acabou de ver de novo E se vocês lembram bem Ele guardava fotos, polaroids De cada pessoa que ele fazia isso É Eu não quero dizer que, tipo Eu amo o Jeffrey Ele é um dos atores que eu mais pago pau Eu gosto do personagem do Negan Mas eu sou muito realista Gostando e não gostando do personagem do Negan Olha a ponte, gente Olha a ponte, socorro Sério? Sério? Que idiota Quais as chances que ele tinha? Psh Mãe Ai, que sujo Tá chovendo zumbi Ai, mano Olha, tem alguém aí Como assim, gente? Não faz sentido Isso Eles deram três passos na rua Gente, são tantos prédios Aqui em São Paulo Que não tem nem Como me disse Tem gente Em cada um dos apartamentos Deve ter muita gente Em cada um dos prédios Sobreviventes Escondidas Ah É uma cidade muito grande Muito grande Não tem como Enfim Surreal Mas eu adorei a caracterização Que eles fizeram de De Nova York Down Lincoln Center Come kill with us Eu nunca fui pra Nova York Manhattan, não Só vi por filmes, séries Principalmente Sex and the City Tá bem Tá bem da hora Uma raposa Nossa, são muitos I know Ah, essa página Nossa, que... Nossa, que... Nossa, sério Barata é um bagulho Que assim... Sério Coloca 15 mil zumbis Na minha frente Mas tire suas baratas É, não mesmo Sai daí Como assim Vocês estão controlados Gente Eu já estaria gritando muito Tem zumbi aí Não tem nem como Não tem nem como, né Minha filha Vou continuar Tirei zumbi na porta Ai, eu ainda estou pensando Nas baratas Oi, Perly Sinto muito por você Aham, ela tem Muitos Você não conhece a Maggie Bree Ah, não Ah Ai, que nojo Mano Ele matou o próprio Cara Que imbecil Ai, que força Como isso é forte Vai, Maggie Vai, Maggie Vai, Maggie Maceta ele Whoop His ass Ai, essa bota Marota Eu quero essa bota Toma É, já sai Que susto Essa velha Que susto Herschel Gente, ele está muito grande Nossa, ele está muito grande Ai, aí o cara Que nem o pai dele Sim Nossa, ele sabe De toda a história Do Negan Tinha espiões Em Alexandria Ai Oi, pequena Glenn Nossa, o estado Do cara Como que o cabo Veio parar na frente dele Do nada Não adianta nada Eles colocarem o cara Falando uma frase Em croata E eles não colocarem A legenda Da frase Em croata Ah, do próximo episódio Olha lá Olha quantos zumbis Olha É isso Meus amores Que belo episódio De introdução Né Dessa série Gostei 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 E aí O que vocês acharam Vocês gostaram também Foi uma bela introdução Né Tem muito Tem muito ainda Coisa Do passado Da Meg Que não Não foi resolvida E eu não acho Que tem como ser resolvida Essa história do Negan versus Glenn Versus Tudo Sabe É como ela disse Não é uma história Que dá pra pagar Que dá pra Pôr pra dormir Que dá pra perdoar E o Negan sempre vai Dever pra ela De alguma forma Ele pode sentir Que ele já cumpriu Né As coisas dele Mas Pra ela Isso nunca vai acabar Então sempre que os caminhos Dele se cruzarem Deles Né Se cruzarem de alguma forma Ela vai cobrar E não tem como ela ser Amigável com ele Né Depois Da ruptura Que a morte do Glenn A forma que a morte do Glenn foi E tudo mais Mas é isso gente Vamos lá É A gente se vê no próximo vídeo Deixa aqui nos comentários Se vocês acharam do episódio Se vocês gostaram Então a gente se fala No próximo vídeo Deixa seu like Se inscreve Se você não é inscrito E é isso Até o próximo Beijão Tchau 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 Tchau